O vice-presidente Hamilton Mourão inicia hoje uma viagem de três dias ao estado do Amazonas com chefes de missões diplomáticas da União Europeia e países como Canadá, França e África do Sul. A comitiva de 38 pessoas, que inclui ainda ministros e parlamentares, embarcou hoje cedo na base aérea de Brasília. Serão visitadas as cidades de Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá. Hamilton Mourão preside o Conselho da Amazônia e nesta missão pretende mostrar aos embaixadores a realidade da Amazônia e as ações implementadas pelo governo federal na região. Antes do embarque, Hamilton Mourão falou com a nossa equipe sobre essa missão. A importância é mostrar que o governo do presidente Bolsonaro não tem nada a esconder, está sempre pronto para o diálogo. Erros ocorrem, obviamente, as críticas são válidas. Mas o conjunto do que o governo vem buscando fazer é no sentido de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia.